Vê no cama, mês e banho, é a loja que vai deixar o sonho e inverno mais gostoso, a sua casa prontinha pra muito aconchego. Venha pra cá porque além dos produtos de fabricação própria, você encontra as melhores marcas do mercado. E pode pagar em 3D sem juros nos cartões Visa, Mastercard ou American Express. Olha esse roupão que delícia, gente! Saiu do banho roupão como esse? Não dá pra perder. O roupão teca, veludado, cotelê, 100% algodão, ele é unissex, você encontra em várias cores, são 4 cores pra você escolher. É uma exclusividade zelo e só 3 parcelinhas de 15 reais. Gostou? Tem mais? Vai entrando! Você vai encontrar jogos de lençol, edredons, tem toalhas maravilhosas, vou mostrar uma promoção de toalhas imperdível, viu? Eles têm aqui uma toalha bárbara, ela tá com preço muito bom, é a linha First Class Teca. A toalha de banho é gigante, você encontra em várias cores, por 3 parcelinhas de 4 reais e 30 centavos. Olha que tamanhão, que conforto! Por 3 de 4 e 30 é muito barato, né? E tem também a de rosto só por 3 parcelinhas de 2 reais. Não perca tempo, venha pra zelo, venha aproveitar, gente! Eles estão te esperando em 16 lojas em São Paulo, Santo André e Santos, ou no conforto da sua casa, acessando zelonet www.zelo.com.br ou 0800 10 22 30. Zelo, cama, mesa e banha, sua casa merece esse conforto, vem!